Bom, agora vamos falar do setor de educação. As inscrições de vagas para o ProUni para o segundo semestre começam nesta terça-feira. Estudantes interessados em ingressar no ensino superior através das vagas do segundo semestre do ProUni precisam ficar atentos. As inscrições começam nesta terça-feira e seguem até sexta-feira, dia 16 de julho. Elas podem ser feitas por meio do site do ProUni. Ao todo, serão ofertadas 134 mil bolsas, sendo que 69 mil delas são integrais e 64 mil parciais, somando mais de 10.800 cursos em todo o país, em 952 faculdades e universidades. Aqui em Três Agoas, são ofertadas mais de 50 vagas em instituições de ensino. Para disputar uma das bolsas de estudo, o candidato passará por avaliação da renda familiar. Pode-se candidatar, segundo o edital, quem não tiver diploma de graduação, quem cursou o ensino médio completo em escola da rede pública, quem cursou o ensino médio completo em instituição privada, quem tiver algum tipo de deficiência e professores que atuam na rede pública de ensino.